A maioria das pessoas, quando a gente fala na palavra morte, diz o seguinte Ai, pelo amor de Deus, eu nem quero pensar sobre isso Quando tiver que acontecer, acontece Só que eu não lembro que nesse momento tão dolorido pra família, pras pessoas próximas Tem que pensar em coisas muito práticas No caso de sepultamento, de enterro, de velório Já é tudo tão complicado, né? Dizem que as coisas acontecem quando tá todo mundo sem dinheiro, quando tá todo mundo desprevenido Eu tô aqui pra falar justamente disso, desse momento que é tão dolorido Mas que você naturalmente já deve pensar, tem que se prevenir A gente já tá falando um pouquinho sobre o cemitério Parque da Cantareira Primeiro que é um cemitério numa região muito bonita, que é a própria Serra da Cantareira, não é isso? Com toda a infraestrutura, né? Você tem os jardins, é todo gramado Fizeram ali uma infraestrutura muito boa, o estacionamento, tudo tranquilo, né? Agora, muita gente nem desconfia de um valor de gastos pra isso Na hora que tem que se sepultar, que tem que enterrar algum parente, algum amigo Então presta atenção, porque realmente eles têm condições de pagamento Pra que você possa um pouco pensar um pouco melhor sobre isso Vamos começar falando como você tem esse plano de assistência familiar Como é que funciona? É um plano que cobre todo o sepultamento por R$ 7,80 mensal por pessoa E você não tem despesa nenhuma no momento de acontecer um óbito, né? E isso ainda dá direito a uma gaveta? A uma gaveta por quatro anos no cemitério, né? Agora, tem gente que prefere adquirir um jazigo, como é que fica? É, nós estamos com uma promoção muito boa aí Que é o jazigo com três gavetas, não é isso? Com três gavetas Sem juros, né? E tudo isso pra você realmente poder sentir total tranquilidade Pra adquirir um lugar tão bonito como é o cemitério Parque da Cantareira Como eu te falei, tem infraestrutura, eles têm esses planos de assistência familiar E tem já esses jazigos prontos, já construídos com três gavetas Por oito parcelas de R$ 293,75 0800-16-0855 É esse o número? E em noite 24 horas no ar Já que você já sabe que algum dia vai passar pro outro lado Pelo menos deixe a sua família tranquila no que se refere a sepultamento Cemitério Parque da Cantareira